Olá, boa noite! Em busca da praia, com a alta temporada de veraneio, aumenta a presença de turistas argentinos nas rodovias gaúchas. Até um policial do país vizinho está no Rio Grande do Sul para auxiliar os hermanos. Veja também, relatório da FEPAM aponta oito locais impróprios para banho no estado. Falta de recursos prejudica a abertura de piscinas comunitárias em Porto Alegre. Vereadores da capital defendem revitalização do viaduto da Borges de Medeiros. E ainda, os últimos preparativos para o vestibular da URGS que começa neste final de semana. A gente inicia o panorama com um alerta. Depois de um feriadão de ano novo, com recorde de movimento e de congestionamento nas estradas, o fim de semana começa carregado nas principais rodovias em direção às praias do Norte Gaúcho e de Santa Catarina. Para quem vai viajar, este não é um bom momento. O tráfego de veículos, tanto na RS-040 quanto nas BR-290 e 101, já está acima do normal. Você vê agora imagens ao vivo da Freeway. Movimento intenso no sentido capital litoral. Passam 72 carros por minuto em Osório, o que representa 85% da capacidade da rodovia. A concessionária que administra a Freeway informa que já passaram pelo pedágio de Santo Antônio da Patrulha 35 mil veículos, dos 55 mil esperados para hoje. Amanhã serão mais 40 mil carros. O melhor momento para viajar pela Freeway é sábado, depois do meio-dia. E um dos motivos para o aumento no número de carros nas estradas é o ingresso de turistas estrangeiros rumo às praias. E sem sombra de dúvidas, os argentinos estão no topo da lista. A reportagem da TV Cachoeira foi conferir o movimento na principal rodovia que serve como rota dos hermanos aqui no Rio Grande do Sul. Veja só. A expectativa da Polícia Rodoviária Federal é de que neste verão, como de costume, deve ser elevado o fluxo de argentinos entrando no Brasil por Uruguaiana ou São Borja. A Argentina é historicamente o maior emissor de visitantes para o Brasil. E a maioria deles passa aqui pela BR-290. O destino preferido são as praias de Santa Catarina. Férias. Para Camboriú. Praia Durrosa. Florianápolis. A Camboriú. Aqui, neste estabelecimento comercial, a cada 10 veículos que param, 5 são argentinos. Na Argentina não temos praias tão lindas como a de aqui. São águas muito frias e aqui são mais cálidas. E, aparte, o brasileiro recebe melhor a gente que o argentino. Vamos trabalhar e ver o que vai acontecer, passear. Outros irmãos vão ganhar um dinheirinho no litoral. É o caso destas três chicas. Saíram de Buenos Aires com emprego garantido nos meses de janeiro e fevereiro na Ilha da Magia, Florianópolis. E elas querem mais. As multas, as eventuais infrações de trânsito, se praticadas, serão cobradas na volta ao país de origem. Eles sempre argumentam a questão da não compreensão da língua ou das diferenças de legislação. Mas nada disso importa, na real, que quando a gente vai visitar um país estrangeiro, nós temos que nos adequar à legislação daquele país estrangeiro. E a legislação brasileira não é assim tão extravagante em comparação com as demais, em comparação com a própria legislação deles. Então, eles conhecem a legislação de trânsito. Programar paradas ao longo do trecho, caso o trajeto seja muito longo. Fazer uma manutenção preventiva do seu veículo. Estar descansado e não ingerir bebida alcoólica antes de pegar a direção. Ao assumir a direção, manter a distância segura para o veículo que segue à sua frente, manter e observar os limites de velocidade da via, contando com a Polícia Rodoviária Federal sempre que necessário, através do telefone de emergência 191. E os argentinos que veraneiam no litoral gaúcho e catarinense vão contar com apoio extra nesta temporada. Um policial do país vizinho vai atuar com a Operação Golfinho, aqui do Rio Grande do Sul. Para auxiliar os policiais militares gaúchos no atendimento aos turistas que estiverem no estado, que um oficial ajudante da Polícia de Misiones, Argentina, está no Rio Grande do Sul. A iniciativa tem como base um memorando assinado em março de 2017 entre os dois estados. O oficial ficará na companhia de policiamento da Brigada Militar em Tramandaí até o dia 1º de março. Meu trabalho é ser colaborador e assessor dos turistas, dos visitantes, no caso de que tenham inconveniente, querem saber alguma informação, querem ser assessorados. E para mim é uma boa experiência, uma muito boa oportunidade para adquirir conhecimento, ajudar os visitantes de habla castellana, argentinos, chilenos, uruguaios, paraguaios. E estamos para assessorá-los, para ajudar. O oficial pode ser contatado pelo telefone 519-8557-0142 ou pelo internacional 00-549-376-4851-459. E para os motoristas que usam a Rota do Sol para chegar às praias, um aviso. Da próxima segunda até domingo, dia 14, o Dair vai fazer alguns bloqueios na estrada para monitorar os animais atropelados. Vão ser quatro interrupções diárias com duração de 30 minutos nos dois sentidos da rodovia, entre 6h30 e 9h da manhã e 5h30 da tarde e 8h da noite. O objetivo é estudar medidas para diminuir a morte da fauna que vive aí no entorno. Os bloqueios vão ocorrer entre os municípios de Itati e Terra de Areia. Bom, e o fim de semana está chegando, aí todo mundo quer saber como vai ficar o tempo. Então, vamos ver agora no mapa. E ele está mostrando para a gente que vem mudança por aí. O sábado ainda começa com predomínio de sol, mas ao longo do dia, uma frente fria avança pelo estado e deve provocar pancadas de chuva em todas as regiões. Essa chuva não deve ser muito volumosa, mas é o suficiente para amenizar um pouco o calorão da última semana. Porto Alegre vai ter temperaturas mais agradáveis, máxima de 27. Em Cruz Alta, os termômetros marcam entre 21 e 30 graus. E para quem estiver curtindo a praia em Tramandaí, máxima de 31. No domingo, a chuva vai embora e o tempo firma. E com o tempo firme, muita gente aproveita para se divertir na água. Mas é preciso tomar cuidado para não entrar em áreas poluídas. Por isso, a gente lista agora alguns pontos que estão impróprios para banho no Rio Grande do Sul, conforme o último levantamento da Fundação Estadual de Proteção Ambiental, divulgado hoje. A FEPAM aponta oito áreas sem condições de balneabilidade, todas localizadas em águas internas. Quatro já estavam na lista da semana passada. São elas, Praia de Passo Real em Dom Pedrito, Lagoa dos Barros em Santo Antônio da Patrulha, Praia Recanto das Mulatas em Barra do Ribeiro e Balneário Poço das Pedras em São Francisco de Assis. Agora, outros quatro pontos entraram para a lista de áreas impróprias para banho. Balneário Pedro Osório, no município de Pedro Osório, Praia das Ondinas em São Lourenço do Sul e dois locais em Tapes, o Balneário Rebelo e a Praia do Pinveste. Depois do intervalo, veja a dificuldade para abrir a temporada de piscinas públicas na capital. E ainda, vereadores de Porto Alegre cobram revitalização de viaduto da Borges de Medeiros. A gente já volta. Um dos mais importantes projetos arquitetônicos do centro de Porto Alegre está se deteriorando. Para chamar atenção para o problema, vereadores da capital foram hoje até o viaduto Otávio Rocha, na avenida Borges de Medeiros, fazer uma vistoria. O presidente da Câmara cobrou da Prefeitura medidas urgentes de revitalização. Espaços para lojas abandonados, sujeira e pichações. Estas foram algumas das questões verificadas por seis vereadores da capital no viaduto histórico inaugurado em 1932. Mas a principal preocupação dos parlamentares são as 15 famílias de moradores de rua que habitam o local, segundo dados da Fundação de Assistência Social e Cidadania, que também estava presente. A gente precisa encontrar a solução. A solução, quem tem que dar ao Executivo, não é o Parlamento. Mas o Parlamento cabe fiscalizar e cabe colocar pressão. E é isso que nós estamos fazendo hoje aqui. Estamos colhendo indignação das pessoas que passam por aqui, por óbvio. É natural, as pessoas pagam imposto, esperam ter uma cidade melhor. E não é culpa de um governo ou de outro, mas quem está governando é quem tem que... A responsabilidade, porque pediu voto e foi eleito, de encontrar soluções e encontrar soluções rapidamente. Para o presidente da Câmara, um conjunto de medidas deveria ser anunciado em, no máximo, 60 dias. Mas o líder do governo afirma que isto não é possível. Quem tem experiência na área pública não dá prazo. Porque não depende só de nós, não vai ser o presidente da Câmara, nem vai ser o prefeito, no estalar de dedos, que vai solucionar algo que existe há 20 anos, que existe em Nova Iorque, que existe em Chicago, que existe em todas as partes do mundo. Então, trabalhar essas pessoas, construir uma nova vida para elas, é um desafio muito grande para o Executivo Municipal. Tanto que não foi resolvido até hoje, né? Então, teria que haver uma grande conscientização, principalmente do Ministério Público, do Judiciário, que nós possamos fazer também uma ação mais contundente, né? Segundo um dos integrantes da Associação de Comerciantes do Viaduto, o trabalho da FASC deixa a desejar. Quanto à FASC, pelo menos durante todo esse tempo, em atividades diurnas que eu presenciei uma vez somente, eu vi eles fazendo atendimento aos moradores de rua. Isso deveria ser uma coisa mais rotineira, pelo menos semanalmente. Por quê? Eles encaminham os moradores de rua para os abrigos ou para algum lugar que eles possam ter assistência, assistência médica, enfim. E na outra semana, tem outros. Para tentar quebrar o estigma sobre o local, os comerciantes têm feito uma série de eventos no viaduto, como uma feira multicultural que ocorre sempre aos sábados. Mas gostariam de ter apoio da Prefeitura. Isso aí vai desmistificar para dizer que o viaduto, ele pode ser habitado. Ele pode ser habitado pelas atividades de lazer. Que muitas pessoas não vêm para cá, ah, porque tem os moradores de rua, isso é perigoso. Mas se a gente vir para o viaduto e habitar ele, ele vai se tornar seguro. Com os moradores de rua ali ou não. O Jorge mora há cerca de quatro anos no viaduto Otávio Rocha, onde também trabalha como guardador de carros. Ele conta que já recebeu o aluguel social para ter moradia, mas que o benefício atrasava constantemente. E critica a FASC. Além da questão da população em situação de rua, o presidente da Câmara lembrou que obras de revitalização do viaduto têm um custo estimado de 20 milhões de reais e que é difícil tirá-las do papel. Já o representante dos comerciantes afirmou que a associação possui um projeto de reforma elaborado há vários anos, mas que nunca contou com o interesse da prefeitura. E ainda na capital, o lazer de muita gente está ameaçado pela falta de recursos nos cofres da prefeitura. É que algumas piscinas públicas não vão funcionar este ano. A piscina do C-prima na Zona Norte é a única que está apta a receber os usuários. No Secoflor, que recebe cerca de 400 pessoas por dia, as atividades não começaram porque a empresa que venceu a licitação para fornecer o cloro ainda não entregou o produto. Já as da Restinga e da Vilengá estão sendo abastecidas e só devem abrir na próxima terça-feira. Das oito piscinas comunitárias do município, quatro não vão abrir este ano. Segundo a prefeitura, elas têm problemas na infraestrutura e não há verba para manutenção. Sônia veio buscar informações sobre o funcionamento da piscina do Centro Comunitário Madepinho, na Zona Sul. Ela frequenta o lugar há anos e saiu frustrada ao saber do fechamento. No ano passado, até o último dia que eu vim, da temporada, a piscina estava funcionando, não tinha nada estragado. Eu até poderia ir, mas tem pessoas carentes que não têm condições de pegar um ônibus aqui na volta, que moram aqui perto. Não têm condições de pegar ônibus para ir para se deslocar até a Restinga para as piscinas, enquanto que aqui agora está fechado. Estas outras frequentadoras denunciam a falta de cuidados com o Centro Comunitário e lembram que o local também é usado por crianças carentes para aulas de natação e hidroginástica. A comunidade está ajudando, assim, alunos, a gente faz eventos, eles têm uma colaboração espontânea, que eles ajudam, dois reais, cinco reais, dez reais, o que puder. E que é o que está mantendo tudo em pé, né? O serviço de limpeza foi pago durante seis meses, agora vem um funcionário, mas vai ser retirado, vai ficar só duas vezes, sem contar das creches que vêm com o pessoal carente, né? Que trazem as suas crianças para vir aqui fazer o momento de lazer, né? A prefeitura ainda não sabe quanto custaria o conserto das piscinas que estão fechadas e afirma que vai buscar parcerias para que elas possam ser usadas, mas só a partir do ano que vem. A gente está indo atrás da parceria privada, né? Para ver se a gente consegue, para ser, porque dentro da prefeitura a gente sabe que o recurso está escasso. Tem que fazer tudo, uma licitação, tem que ver o orçamento, tudo, né? Tem que ter o recurso para isso, né? Segundo a prefeitura, as outras atividades desenvolvidas nos centros comunitários, como ginástica e yoga e dança, estão funcionando normalmente. Está aberto o período de matrículas e transferências na rede pública de ensino do Estado para 2018. Conforme a Secretaria da Educação, estão aptos para confirmar a matrícula os 129 mil estudantes que fizeram sua inscrição pelo site em novembro. Já os matriculados nos 2º e 9º anos do Fundamental, que desejam fazer transferência, devem se inscrever até o dia 14 de janeiro, também no site da Seduc. Confira agora outras notícias desta sexta-feira. Mesmo com uma queda significativa de 3,9% em dezembro, a cesta básica de Porto Alegre fechou o ano com o maior valor do país, R$ 426,74. Praticamente todos os produtos que compõem a cesta tiveram redução de preços no mês passado. O destaque foi a queda de quase 20% no tomate e de mais de 5% na batata. A maior alta aconteceu no preço da manteiga, 1,7%. A Secretaria do Tesouro Nacional autorizou o empréstimo de R$ 120 milhões no Banrisul para a Prefeitura de Porto Alegre retomar as obras paradas da Copa do Mundo. Conforme o Executivo Municipal, R$ 84 milhões serão liberados ainda em 2018 e outros R$ 35,5 milhões no ano que vem. Os recursos serão usados para quitar dívidas com empresas e financiar a contrapartida de obras viárias, como os corredores de ônibus e o sistema BRT. O prazo para pagamento do empréstimo é de 8 anos, com 2 anos de carência. A Polícia Civil apreendeu 10 mil comprimidos de êxtase na rodoviária de Tramandaí, no litoral norte. Foi a maior apreensão de drogas sintéticas da história do DENARC. A operação overdose aconteceu nessa madrugada, após um ano de investigações. A droga, avaliada em R$ 1 milhão, seria revendida em festas do litoral durante o verão. Uma mulher de 21 anos que estava com êxtase foi presa. Ela não tinha antecedentes criminais. Conforme balanço do DENARC, somente no ano passado foram apreendidas mais de 11.200 toneladas de drogas no Estado. Depois do intervalo, veja as notícias do esporte. E ainda, os últimos preparativos para o vestibular da URGS, que inicia neste fim de semana. É em instantes. E vamos agora falar de esportes com a Cristiane Matos, porque depois do Inter, agora foi o Grêmio que se representou. E com uma parte do plantel novo aí, né, Cris? Conta pra gente. Boa noite. É isso mesmo, Dalva. Boa noite a você. Boa noite aos nossos telespectadores. A novidade de hoje é que o grupo de transição do Grêmio se reapresentou no CT Luiz Carvalho. Eles voltaram às atividades duas semanas antes do grupo principal. Isso porque os jogadores titulares, que participaram do Mundial de Clubes, só tiraram férias no fim de dezembro. E por isso, se apresentam apenas no dia 18 de janeiro. Junto com os reservas, também se apresentaram os reforços Tassiano, Alisson e Paulo Miranda, que desembarcou hoje em Porto Alegre. Além do Meia Douglas, que está voltando de lesão, mas só deve ter condições de jogo lá por abril. Após a reapresentação, o diretor executivo do Grêmio, André Zanota, e o vice de futebol, Odorico Romã, concederam entrevista e falaram sobre o planejamento para 2018, as renovações de contrato e a procura por reforços. Agora, esse grupo de transição se prepara para a estreia no Gauchão contra o São Luís de Juiz, no dia 17. E a Copa São Paulo, Cris? Vai ter jogo hoje? Pois é, tem jogo sim hoje, porque começa a segunda rodada do torneio e dos gaúchos, só o Grêmio que vai entrar em campo nesta noite. Depois de vencer na estreia, o Tricolor vai enfrentar o Trindade de Goiás pelo Grupo 30 às 9 horas. Se vencer esse jogo, praticamente encaminha sua classificação. Já amanhã será a vez do Juventude enfrentar o Comercial de São Paulo em busca de reabilitação e também do Aimoré, que enfrenta os juniores do Flamengo. Por fim, no domingo, São José e Inter podem encaminhar as suas classificações, caso vençam os seus jogos. O Zequim enfrenta o Havaí no duelo de líderes do Grupo 20 e o Colorado enfrenta o capital do Tocantins às 4 horas da tarde. E para finalizar, uma última notícia. O Inter oficializou agora há pouco a contratação do atacante Wellington Silva, que estava no Fluminense. Ele vem por empréstimo de um ano e será apresentado amanhã à tarde, depois do treino. E por hoje é isso, Dalva. Um bom final de semana a você e aos nossos telespectadores. Tá certo, Cris. Até a semana que vem, então. Até lá. Depois de muitas horas de estudo e incontáveis privações, ele está chegando mais uma vez. O temido vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O concurso começa neste fim de semana com a prova de Física, Literatura e Língua Estrangeira. E vai até quarta, dia 10 de janeiro. Neste cursinho pré-vestibular, toda atenção na aula de História é pouca. Esta é a última oportunidade de retomar o conteúdo. Domingo, dia 7, será o primeiro dia do vestibular da URGS, o mais concorrido do Estado, com 32 mil candidatos. Então, o aluno tem que se preparar de uma forma geral para esse vestibular. Não adianta só ter um conhecimento técnico. Ele tem que ter o conhecimento técnico e ele tem que ter o conhecimento de que a parte psicológica dele é fundamental. Ela é a base da pirâmide, para que ele possa passar. Porque é isso, eu preciso estar preparado, mas eu preciso ter a noção exata de que eu tenho que pular essa questão, de que eu tenho que me prender mais a essa questão e sempre tendo em consideração o tempo. Eduardo tenta pela segunda vez passar em medicina. Tarefa difícil. O curso é o mais procurado, com 98 vagas para mais de 8 mil candidatos. A gente sabe mais ou menos qual é a nota de corte e tem que sempre seguir o padrão. Tentar dar o teu melhor, independente de quando estiver por vaga. Thalise vai encarar o vestibular pela primeira vez. Ela também quer passar em medicina. Eu sei que é bem difícil, não que seja uma desculpa, mas o pessoal fica muito tempo tentando. Eu espero muito que seja esse ano, eu dei meu melhor, espero mesmo. Mas se não for, a gente continua tentando, até conseguir. O segredo para ser aprovado, seja em medicina ou qualquer outro curso, é estudar de maneira correta. A melhor forma de tu te preparar para a URGS é conhecendo o tipo de prova que tu vai enfrentar. Então, por exemplo, se tu começa a fazer 5, 6, 7, 10 anos anteriores à URGS, tu vai perceber que ela tem um padrão, todas as provas têm um padrão. Então, quando tu vai chegar na tua prova, tu vai continuar com aquele padrão. Ela não vai ser uma novidade total para ti. Então, fazer questões é fundamental. Mas chegar afiado no dia da prova pode não ser suficiente. Evite problemas de última hora com alguns cuidados, como uma boa noite de sono, por exemplo, uma alimentação leve e equilibrada. Também não esqueça de conferir documentos necessários. E, claro, saia de casa com bastante antecedência. Feito isso, então boa sorte. É isso aí. E nós vamos encerrar o panorama de hoje mostrando um exemplo bem legal de inclusão que acontece lá no sul do estado. A nossa parceira, TV Mar, de Rio Grande, foi até a Praia do Cassino ver como as pessoas com dificuldades de locomoção estão curtindo as praias e o mar. Chegar perto do mar e sentir as ondas sempre foi uma coisa muito comum para as pessoas. Mas, para alguns, esse lazer depende dos outros. Por isso, foi criado o projeto Praia para Todos, que tem como principal objetivo promover a inclusão social das pessoas com deficiência. Na manhã desta sexta-feira, o projeto foi colocado em prática. Com sol forte, temperatura alta e mar calmo, os deficientes físicos aproveitaram o banho. A gente tem as cadeiras anfíbias, que ajudam a entrar dentro do mar também. É uma forma de facilitar o acesso àqueles que não têm acessibilidade ao mar, mesmo morando aqui na nossa cidade. A gente tem uma equipe toda especializada que já foi orientada como levar o paciente, como transportar o paciente até a água. E também aqui a gente vai estar fazendo algumas práticas de atividades para deficientes mesmo, que é acessível e para estar facilitando e para mostrar que eles têm condições de fazer tudo o que eles quiserem e que tudo é uma forma de adaptação também. O projeto é uma parceria da Secretaria do Cassino, de Saúde, Assistência Social, Esporte, Turismo e Lazer, além da Marinha, Exército e Guarda-Vidas. O Praia para Todos terá ainda mais três dias de banho, mais um no mês de janeiro e outros dois no mês de fevereiro. O Panorama volta na segunda-feira, às 7 horas. Uma boa noite pra você, ótimo fim de semana e até segunda, então. Tchau, tchau.